Estás com falta de amigos para jogar online? Sentes falta de reclamar com alguém porque esse alguém não fez algo certo? Os Non-Stop Gamers propõem-te um magnífico evento que te proporcionará vários meios de comunicação. Divertir, socializar, ganhar são as três palavras-chave deste evento. Escreve-te por cinco teclas e entra neste magnífico mundo do desenvolvimento.